Hoje estamos iniciando o nosso quinquagésimo oitavo. Falta mais dois para completar 60 meses. Ou seja, quase cinco anos temos feito esse encontro, esse evento, com a mesma finalidade desde o começo. Divulgar, fazer com que a pessoa percebe o que é energia. Porque energia, para começar, tem muitas definições. Antes do encontro, a gente estava conversando sobre a lua branca, sobre falar um monte de coisa, que são coisas que acabam, a maioria das vezes, confundindo a cabeça das pessoas. E o motivo do encontro é justamente o que eu queria deixar essa questão clara. Não deixe dúvidas para as pessoas. Porque se a pessoa continuar dessa forma, eu acho que é isso. Você acha que ele vai, e cada um se acha uma coisa, não vai ter fim. Vai virar um monte de ferrinhos. Até que Marcos acabou de participar ontem, né? Então, o Marcos, o Marcos, que nem repartiu, uma linha, né? E você vê que o interessante, ele colocou a foto do tic-tac de outras pessoas. Você sabe que eu nunca uso a do meu M.S. acendimento. a do meu M.S. acendimento. É... Na minha maneira de pensar, se você, sendo um discípulo, você não consegue passar os conhecimentos, o que ele te passou, se eu usar dele, vai me passar a ver como. É assim que eu penso. por isso que eu raramente eu falo, eu tenho materiais se eu mostro, a pessoa vai dizer cair o queijo eu sou o único que tem apostila manuscrito do pai, de todas essas apostilas que ele fez, porque eu era responsável de fazer a tradução e confeccionar a apostila e a Huang cuidava das vendas durante o shopping e depois acerta ainda a parte com a esposa do Nancy Piley o Nancy Piley e ele me passa tudo mas ele fala, irmãozinho Tzai, minha esposa quer a melhor de que ele bela, tudo bem a gente sempre fez isso aqui então, a minha volta é pensar, sabe, eu não quero usar isso como posso chamar isso tá, eu não quero usar coisa assim, porque pra mim eu não me sinto bem, tá se eu for reconhecido aí sim que eu vou falar pras pessoas quem você é, minha deficiência eu sou discípulo do pai eu sou discípulo do mestre livro enquanto você não é querendo usar imagem do outro pra, sabe, nem eu penso, não, não faço isso eu não faço isso tá, é uma prova eu acho que pra cada um especialmente quem quer ser local e quer ser realmente discípulo eu espero que você pensem dessa forma tá, eu vejo no internet tem um monte ó, eu coloquei ó, ele assim não, não faço isso tá, porque é como se você tá querendo utilizar a imagem dele pra fazer faturamento pra ser sincero tá, tá pra ser uma forma clara é basicamente isso hoje antes de começar eu já vou deixar claro o que vamos fazer hoje temos algumas top importantes pra ser falado depois vamos ter uma parte de prática especialmente pra quem são novas tá mais uma paciente deixa eu ver quem mais tá aqui já é tem outros que falam que o Guilherme acaba no momento tudo bem sua mãe por exemplo mas você tem a representante caso dela é bem interessante basicamente a dúplica de João a discanalista só que você discola só essa diferença não faltava o resto da história a situação que ela passava ela vai começar a melhorar começar sem dor não sei tá depois a gente ouve um pouquinho dela pode falar já se autoapresenta fala um pouquinho o que você tá na situação tá se tá na fase 1 tá na começando e tá na fase 2 tá então se autoapresenta pra gente esse conhecimento ok meu nome é Lívia sou psicóloga e eu faço o tratamento psiquiátrico há 3 4 anos aproximadamente que eu comecei a fazer por depressão só que há um desses 4 anos foi bem difícil de acertar assim algumas coisas então eu melhorava o relacionamento totalmente também por ser uma coisa que eu tenho há muitos anos já só que fazer o tratamento do medicamentoso que eu só tive agora a partir dos últimos 4 anos e comecei a fazer terapia também como psicólogos e nesses últimos meses eu tenho sentido uma dor na lombar muito grande acabou que esse foi o motivo que me levou a procurar a pautura e eu já tinha feito algumas práticas também em a pautura do convênio médico e lá o que eu fiz foi muito bom assim eu gostei então eu tinha essa memória de que era algo que me ajudava aí eu procurei é um grupo sobre a pautura próximo da minha casa eu achei aqui me deixou apontou o nome do centro e aí eu cheguei na verdade ele me perguntou o que que eu tinha não conseguia informar eu comecei a chorar e eu me senti muito bem em relação da prova primeiro a primeira coisa que eu senti foi bastante relaxamento no meu corpo principalmente nas minhas costas e essa dor na lombar que eu estava que eu achei que era por conta de uma queda que eu tive eu acabei com uma infecção urinária antes eu tratei mas essa dor continuou e aí eu melhorei bastante também essa dor que eu não conheci aqui eu acho que é isso foi um estado mesmo aí trouxe a mãe mas a mãe já não trouxe um processo eu estou falando isso às vezes as pessoas falam que na verdade todas as pessoas que vieram tem uma melhorado bastante a pegar uns casos quase incríveis que eu postei que o caso de Herpes Zoster e busca no internet e não tem nada porém está sendo melhorado então nesse processo tudo a gente tem a fase 1 como ela está fazendo depois melhorar entrando na fase 2 para poder nunca eu já falei inúmeras vezes ninguém mas ninguém consegue escapar de você num determinado momento na sua vida você vai sentir a necessidade na fase 1 de tratar porém eu não estou falando tratamento pelo remédio eu não estou falando esse tipo de coisa que tanto que é pisóstero para ele já não tem cura mas mesmo assim eu dou ou seja o grande diferencial que estamos fazendo aqui todo o trabalho é feito na base de energia estando na primeira fase utilizo energia conhecimento sobre a energia para equilibrar o problema você não toma nenhum remédio comigo apenas uma tortura nos começos que é necessário mas eu falei para você depois você vai me agradecer depois da tortura então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui energia é tão de vista não tem adivinhação não ele é algo sabe tão claro agora se você falar se ele não funciona porque muitas vezes é a pessoa da pessoa a pessoa que não segue essa aqui é a questão é só mais de ontem eu acho isso eu lembro eu até conversei com ela ela estava no começo também chorava porque ele estava aqui o mar mas eu já falei nossa eu passei mal mas cada vez eu estou melhorando ela já tem essa recepção então sabe é aquilo lá remédio além de e você sim então aqui pronto parece que alguém já resolve tudo para você se fosse isso eu sou o primeiro a tomar a gente tomar e resolve definitivamente porque não mas o primeiro é fato então hoje a gente está encontrando uma situação difícil porque o pessoal começa a ver remédio não é mais solução tá mas isso pode sofrer no começo mas se você é feio esse sofrimento errado eu bati aquela tortura toda somando nem coitado dois minutos mas é uma tortura mesmo e faz qualquer um confessar até o que ele não fez eu falei eu não tenho eu não quero encobrir estou usando a palavra certa eu não quero enfeitar para agradar maquiar não quero isso eu falo logo de cara você vai sofrer tá realmente ele ouvi mas veja como que ficou o resultado ou você preferir eu podia olha na verdade é que o pessoal não pensar eu podia dividir esse processo em dez ou vinte vezes um pouquinho talvez vai dar isso aqui você vai mudar eu faço porque eu penso eu quero resolver o quanto antes a pessoa ninguém notou isso não notou o que está por trás da tortura só pensa eu podia assim não 30% também vai dar resultado mas muito mais demorado eu não podia fazer isso nunca ninguém pensava nisso tá então eu estou querendo deixar aqui no encontro uma forma de patronização tá pra pessoal entender o que que é necessário seja na fase 1 ou na fase 2 no treino pra que depois vai ter uma forma né parte externa você precisa ter isso parte interna você precisa ter isso sabe todas as condições aí qualquer um que surgiu opa você está enquadrando aqui você está enquadrando aqui ah você não foi por causa disso aqui você vai ter resposta concreta sem dúvidas não quero adivinhação há muita gente cai no machismo ah eu acho que esse aí depois começa a culpar outro começa a ficar naquela bagunça não é como você fala chegar na forma e começar em vez de discutir né foi bom que você tenha o senso se ele já votar também porque tem o aviso se ele já tem porque tem você é simples porque o pessoal não quer ser idealista não é o que está acontecendo por isso que eu indiquei você para assistir justamente na verdade só para reconfirmar isso eu já deixo claro eu já faço o inteiro pelo fato que eu consigo detectar o estado de saúde dele eu já vi o problema dele então olha como você vai me convencer a prática taoísta sendo e já vejo o estado do problema do filho você já comprando o vaso e ele como você não vêem isso se não se lê você não está vendo isso quando você você não percebe mas eu percebo estamos vendo a diferença eu já sei o que vai ser a mesma coisa quando eu trato você eu já sei o que vai ser por isso que eu falei logo da primeira vez o que vai acontecer e seguiu não tem nenhum esteril para mim então eu quero que o pessoal entender energia e confio é algo interessante parece que é alguma coisa de entender mas no final a gente percebe ele sempre empate desenvolver quando você tem isso só que cada um é diferente por exemplo tem um caso que você já viu quantas sessões você fez com ele até mais ou menos cinco sessões quem já teve a experiência com o turista qualquer lugar vai para você mas tivesse sessões não é o Luiz esse que eu falei que estava no vídeo ele falou porque ele estava pensando e eu ia cobrar de sessões não eu não faço isso eu cobro sessão por sessão tá e se eu cobro que nem assim já está quase bom e agora eu vou do outro vou ver como ele não quero isso não olha talista não quer confusão não quer talista simplesmente assim você pode perceber cai fora coisa assim sai para longe eu não quero confusão coisa mais simples e melhor então hoje como eu falei depois eu vou completar depois da prática a gente vai falar um pouquinho mais dessa forma mas antes disso hoje eu quero focar um pouco mais nos treinos para fazer com que a pessoa percebe primeiro a existência de energia segundo o nível de energia o março no começo ele achava no três só basta rebaixar isso está resolvido mas ele as pensam assim é só rebaixar mais vocês estão sem dificuldade rebaixar aqui então já sei basta rebaixar eu vou aprender isso aqui será que é isso é muito mais complexo do que isso eu digo complexo ele é simples e complexo simultaneamente depende do seu coração porque tudo que estão treinando você percebe toda vez que eu corri para você sempre chegar em um lugar coração você tem tudo mas seu coração desce não desceu desceu não desceu a última capítulo três que eu comentei na aula passada antes de encher a barriga o que ele falou esvazia o coração primeiro sem esvazia o coração às vezes ah não eu fiz um curso fica que nem você vai lá veio o curso estava fazendo o treino energia ele é composta primeiro ter o conhecimento verdadeiro sobre sobre como treinar como praticar segundo a parte importante é da pessoa praticante não é simplesmente você pegar o treino como se comprar uma roupa ah eu comprei uma roupa gastei pronto está feito não é isso treino energia é algo que você precisa ter uma interação no seu coração aí tem que ficar difícil coração comumente isso por que eu estou dizendo isso de tantos tempos do meu tratamento da aula eu cheguei numa conclusão por exemplo pode ser ah ficar super inteligente pouco coração mesmo passou 10 anos não vai dizer pouco essa que é a forma que eu queria aguentar uma pessoa mais mediana mas tem muito coração opa ele chegou 60% do dano sabe e essa forma não é muita gente acha que não eu vou fazer sim não precisa preocupar sabe as vezes quando todas as vezes eu assisto a aula do pai e quando ele está falando sobre o tal esse processo para mim foi o mais importante porque durante a transmissão essa interação que está fazendo ele acaba modificando fazendo com que seu coração desce se a pessoa não prestar atenção mas também isso vai depender da reação de cada um se a pessoa não está nem aí mesmo que ele passa 10 anos o coração continua a mesma coisa percebeu então eu estou falando de interação quando uma pessoa que é um verdadeiro mesmo está falando se você consegue realmente corresponder pronto essa parte já está feita resto eu treino aí não tem mistério nenhum é simplesmente assim mas se uma pessoa um grande mesmo uma vez passando você pensa não isso eu já conheço ah eu vou fazer assim em casa assim tá bom ah eu acho que eu já peguei pronto pode apostar quanto dinheiro que você quiser. Não tem como apostar. Porque hoje eu percebo por que esse processo de precisa se tornar de si. Porque tem coisa, quando o mestre taoísta quer escolher, ele precisa saber se você tem essa qualificação. Se você não tem essa qualificação, significa que o seu coração não está respondendo. Isso significa se você for se treinar, o meu coração não desce. Não é não querer. É que você não está pronto pra isso. Aí você fica não, eu já sei. Isso que é o problema. Você acha que você já está pronto. Você se você acha que está pronto então se ilumine. Acabou. Não é verdade. Por isso que eu falo pra todo mundo, tem que conferir. Pra quê? Pra você tirar esse seu erro. Mas a forma que o pai lhe fala, até hoje eu fico com saudade sobre isso. Como eu sempre lhe uso, tem uma poeta, uma poeta em chinesse, né? É como se fosse banhando brisa da primavera. Quando eu assisto a aula dele. A minha sensação é isso. Eu estou banhando uma primavera, uma ventina tão gostosa. Sabe? Então, durante esse processo, o que aconteceu internamente, o coração desceu, tudo o que ele falou ficou tão fácil pra me entender. Agora, se tinha 60 pessoas. Eu falei isso várias vezes. Depois do meu ano, eu perguntei pra um rapaz aqui do meu lado. Você sentiu? Não. Aí que a primeira vez que eu percebi, eu pensei que tu não fosse ter essa reação, nem essa reação como eu não. E que é um piante. Eu fui perceber que não é assim. Que aqui ele já está seis meses, mas quase não sente o nada. Mas aí você pergunta, então ele não tem chance. Não. Tal é justo pra todo mundo. Se você começa com um, ele começa com 10, começa com 30, sabe? é tudo diferenciados. Porém, se você seguir o mesmo princípio, tendo o mesmo coração sincero, um vira 12, dois vira 3 e vai subir. Mesma coisa. Pessoal que começa com 30, porém, ele não tem coração. 30 virou 29, 29 e 28. Pessoal, essa observação depende de dois fatores super importantes. Primeiro, tem encontrado durante o verdadeiro mês. Segundo, a parte da pessoa que está praticando. Se sua determinação, sua disciplina, seu coração está sincronizado com quem está te ensinando, sem isso, pode ser que 10, 20, 30 anos. Tempo não é a medida. Servia. mesmo como esse tão longe nesse nível. Você vê, eu estou até devolvendo lá uma semana e dia não mais. Mas você vê quanta coisa ele passou para mim. Quem está fazendo a aula, mas comigo sabemos. Quando eu comecei, você vê, você sabe cada vez que eu fui, mas veja a diferença em depois da visita. Eis que eu estou chamando. Não é distância, é o coração. se você tem do sincronismo, tudo o que ele fala para você entra e você consegue desenvolver. Mas sem essa parte, para mim, que é o essencial de tudo, você vai falar, não esquece, porque, se você quer vídeo, tem um monte. Vai lá, aprende comigo. Não acabou. Não é assim. Está bom? Agora, vamos ver para cá. Vamos começar com uma braça de ave, o princípio. Quem já fez, cada vez, eu vou ajustar para você ter ideia como você está sendo o seu treino. Nunca pense que é mesmo ou não. Eu acompanho a aula do mês de tantos anos, cada vez, para mim, eu não vou dar. Eu não sei como vocês sentem, mas procura sincronizar essa parte de energia se não torna-se vai cair, acaba caindo na parte de coligrafia. Junta os pés, reflexiona primeiro o joelho e ter cuidado não projetar algum muito atrás. Recolhe um pouquinho o queixo fica na fortuna. Deixa eu fazer uma representação para você. Desce mais. Aqui, pode ser o queixo. Aí. Tá bom? Assim. Desce mais. Você vê como é difícil você desce. Só para descer. só três centímetros de diferença. Pronto. Primeiro, fica com essa postura e soltando todo o seu peso, como essa cabeça, ombro, cintura, quadril, joelho, até você sente que seu peso sedimentou até só lá dos pés. Feito isso, você vai firmar o pé direito e abra a esquerda. E mantendo os pés paralelos. Joelhos, flexionados, de novo, vou fazer novamente com esse. Aqui já levantou. Desce mais. Pé paralelo. Pés. Isso. Desce de novo. Não de orais de papel. Só que desce e paralelo. Percebeu? Você não consegue controlar. Isso. Explicar seu corpo é muito fácil perder energia. Comente. E soltando. E soltando. Deixa eu ver. Mais para ver. Agora. Recomente. Mais um pouco. Tá bom. Recomentei. Pronto. Pronto. Segundo passo. Feito isso, agora você vai suavemente levando suas mãos. Procura não se utiliza a mão. E deixando o dedo no meio levemente em contato e procura manter maus braços relaxados. Não esticando. Relaxados. Relaxados. Saiu fora. dead. E aí des... dos... três... ir... dois... se... se... não... ... se... se... para... Volta, volta aqui, volta mais para trás. Você vê a dificuldade de você chegar no lugar. Você vê, para deixar você no lugar, você vê, ele mostra a sua eficiência no lugar que não está conseguindo. Você consegue ficar só no mar, certo? Então, imagina a questão de energia que afeta a nossa vida. Sim. Mas eu senti aqui. Sim, mudou. Agora é aqui. Ótimo. A ideia é descer cada vez mais. E agora é para que mais venha. Isso. Você sentindo aperto, sentindo alguma coisa, nem a tensa. Só que, internamente, continuamente, tendo a soltura. Mas é isso que acompanha. Acompanha o processo. Como se você vier e gostar, ele está descendo, descendo. Acompanha. Isso é bom. Acompanhar não fica resistido. Ok. Acompanha do sistema. Só, horas que sentimos. Vai acumularostas. Agora ó... Você vai другой. Lá Myrna emtaar você... Tem uma capacidade em todos os tipos de energia. Tem gente que sempre lhe fala que sempre encontra o ambiente que isso vai emergir. Porque você também não é isso. Seu corpo já fala. Logo por isso que você perde. Por que eu atendo um monte e que eu não tenho energia? Por isso que eu tenho a nossa força. Você precisa ter armadura. Se você fica propensa para perder, aí fica difícil. Então, tem que acertar isso. Esse é um pouco mais. Pronto. Chegando a três, terceiro passo agora. A partir daqui, presta atenção que eu vou falar. De olhos fechados, primeiro, você vai imaginar. Não significa uma postura. É normal. Mas quem dá para a primeira vez, você vai dizer, olha, ficou do rumo. Rumo. Ah, é. Primeiro, imaginar que a sua cabeça está sendo suspensa por esse ponto aqui. Esse ponto, você não vai. Um ponto de acupuntura. Imagina que saiu um fio. E sua cabeça está suspenso através desse fio imaginado. E esse ponto de acupuntura. E quando você não acertar, sua energia não vai conseguir fechar o ciclo. Aqui também. Aqui acertou o meu. Aperta o esquema ao outro. Pronto. Depois. Próximo passo. Você tem a sua cabeça suspensa no ar. Agora você vai imaginar. Seu peixe está pisando uma tábua enorme de madeira e, por sua vez, está flutuando em cima dela. health como ar. Associado com a cabeça suspensa. Calma. & & & & Mas o corpo não está mostrando isso, está tudo em mim. Percebeu? É como está tudo suado e bom. Isso mostra a certeza de sua mente. Então, começa por aqui e vai acertando. Abre-se. Abre-se. Pronto, aqui. Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Pronto, aqui. Eu sei. Está na beira. Esse aqui é o seu desafio, por enquanto. E essa linha vai mudando até o seu corpo ficar totalmente em alívio. Ou seja, estão percebendo? Todo mundo está desanimado. Desce. 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 Mais para trás. Isso aqui, que eu estou mostrando, a defasagem que você fez. Você pode colocar o cárcel em um buranice e os cães. Percebeu? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Estão vendo? Energia. Ah, não. Dá para ser renovado. Para mim, é como se fosse pegar uns períodos. Não, não. Eu só fico. Perilados. Perilados. 6 milímetros. Exato. Então, esse é o primeiro acerto que vocês queriam fazer. Paulo, presta atenção. Todo mundo, fala um pouquinho. Recorre o negócio para a família. O que faz quando você, como paciente, está sentindo cansaço? Até isso, precisa ter muito detalhamento. Depalhamento. 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 Percepção. Igualzinho. Como se fosse você começar a focar mais para seu tanqueiro, sua raiz. E, ficando aqui, depois que o alarme estica os pés e descansa. Esse processo, inicialmente, é muito importante. Mas eu vejo que uma pessoa, como não entende exatamente o processo, como que as coisas processam, fica querendo ficar mais querendo. Ah, eu quero fazer mais. Isso não funciona como tal. Ou seja, a vontade homem não é o tal que é. Não tem nada disso. Então, como você fala isso? Como você comprovar isso? É simples. Pega um finalzinho. Coloca debaixo da perna. Deca a água. Você vai ver, olha. Com que vai vir, rompe a casca, vai saindo girando e crescendo. Ele é constante. Vocês estão fazendo. Não, vou lutar. Eu vou fazer. Eu sou dedicado. Não. O tal não falou como dedicação para isso. Não. É natural. Tudo serve só uma palavra. Natural. Portanto, a gente já caiu o posto natal. Por isso que vamos ter de problemas. O que eu estou ensinando é tentar simular natural. Cansou? Descanse. Agora sim. Você ficou mais natural. E também por causa que você fez isso no momento certo. Não quando você está desgastito. Eu estou aqui. Eu estou dizendo. Não. Não é isso que eu quero. Isso não é tal. Tal não é isso. Tal não é natural. Tal é natural. Entendeu? Ele deu uma ajuda para a frente. Eu não sei. Não. Não é. Constantemente. Então, se você e seu nível está no 1, então faz 1. Cansou? Bom. Você vai perceber. Se você entender esse princípio, cada vez que você treme e faz um pouquinho, olha, passou 2, 3 dias, 2. Você já ganhou 1. Depois, 3. Então pronto. O que está preocupado? Qual a presa que você tem? É assim que você, como sempre, vê a proposta total. Ele não quer acelerar. Ele não quer. Não. Eu sou super disciplinado. Não é isso. Não é isso que ele quer. Ele quer uma leve conexão e consciência. E essas consciências que a gente não vê. É o único problema. Por isso, olha, eu faria uma passagem com ciência, se alguém começa a querer trabalhar, para descobrir uma máquina que... Porque, vamos ver, vai ser exatamente... Hoje, sabe quem fez o melhor? É esse trabalho de uma forma cinematográfica. É aquele diretor francês que fez o Lucie. Você viu que ele... Você já sentia o filme de Lucie? Sim. Conforme a porcentagem está aumentando, a capacidade dele está aumentando, aí ele pegou o fio, olha, aperta aqui e pegou aqui. Tem uma conexão. Nossa, ele é muito fértil para criar essa cena assim. É como se fosse estar tudo ligado. É como se fosse que isso estava acontecendo. Se tivesse um olhar... É a mesma coisa. Roberto trouxe máquina. Ele testou a minha mão. Não é? Não tem. Não tem. Estava tirado. Então, exatamente. Realmente, se tiver de máquina, você vai detectar aqui. Olha, ele vai detectar um fio aqui. Tem que ver aqui. Vai parecendo. Mas... Só que você não vê. Você acha que não existe. A forma que eu consigo, até hoje, de orientar vocês, através das posturas, o talk, para você fazer você sentir. Pelo menos, você sabe que você não vê, mas você sente o seu. É isso que eu estou tentando. Mas, quem sabe... Daqui a um tempo, a ciência está imitando, de repente, vai aparecer. Aí, coisa vai ficar interessante. Ó. Vai ser mais explosivo do que AI. Com certeza. Então, não se esqueça. Quando você treina, não fica com a ideia. Não. Não segura. Não. 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 Deixa eu ir. Eu cansei. Por isso, eu estou sempre... Me honra. Eu não quero. Sabe? Eu não quero essas coisas. Não. Não. Não quero. Ó. Psicanaliza. Tem que aprender isso. É melhor. Psicanaliza. É melhor. É melhor. Mas, eu não quero a cabeça que é... É. Mas, é que está. Por isso, tem que trabalhar a energia de consciência. Eu vou isso aqui. Porque, eu quero falar. Você foi um ótimo exemplo. Porque, você chegou naquele ponto, que estuda o banquinho. Você estava ajudando cada pessoa, mas você ficou assim. Você acha que serve isso? Vocês concordam com isso? Se uma pessoa que está querendo trabalhar para ajudar as pessoas, e depois ele fica daquele jeito? Não. Não é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, é isso que eu estou falando. Então, você precisa... Olha... Na verdade, a pessoa é simples. Vem pra cá. Porque, qualquer pessoa... Eu já tenho consciência. Só isso. Eu tenho isso aqui. O corpo dela ainda está muito difícil. Ou seja, eu estou tendo a dar um exemplo. Imagina o seguinte. Seja você advogado qualquer jeito. Você estava na sua área. Só que, com tudo aquilo que você quer fazer, para atender seu paciente, você acaba ficando difícil. Você acaba ficando bloqueado. Por isso que você sente mal. Não é isso? Tá? Mas... Pelo que você conhece o quê? Tomar... Ansiolítico, antidepressivo... Vai resolver o que você satura. A única forma é isso que eu estou falando. Quando você começar, fica... Ah... O pessoal não entendeu até hoje a soltura, o que representa. A soltura representa fluir de energia. Então, quando eu estou fluindo, tudo está completo. Seja intelectual, seja emocional, seja físico, seja óbvio, seja o que for. E eu falei ainda, a energia é proporcional. Se você tem 20%, você acha que isso já é o teto. Não é. Espera chegar 50% para você falar. Quando você não se falou, é que a filha não funciona isso. Quando está 30%, é uma coisa. Quando chega aqui, outro. Quando chega outro. É exatamente isso. Assim que funciona com a energia. Vai depender o nível de sua cara, sua interação com a energia. Você sentir desconforto, dores, por quê? Não está passando. Aí você fala, não, eu quero andar muscular, aumentar a música. Vai resolver? Não, vai. Pode pensar como quiser. Eu já vi tantas pessoas, já fiz tantas experiências. Eu te garanto. O resultado já. Abre a... O que está fazendo aí? Está melhorando? Já falei. É só esperar. É só guardar. É só guardar. É só guardar. Não vai tirar a energia. E já esbate e já foi. Está bem? Ela nem tinha colocado isso na lista. Eu que faz questão de colocar, porque eu sei o que vai acontecer. Medicina aqui nisso. Assim, como que eu devo entrar ao novo? Previsão? Não, preventiva. É mais que preventiva. Porque eu já sei o que vai acontecer. É muito importante. Preditiva. É de predição. Prediction. Predição, né? Predição. Predição. É monitória. É isso. É monitória. O pessoal enquanto está pensando como prevenir, prevenir, prevenir acontecer antes. Eu estou falando que vai ter que ser. Antes, quer dizer, já sei o que vai acontecer. Pensa no nível que está falando. Tem que entender. Vai para a tematologia, isso é o mais caro que tem. A gente tem coragem de falar isso para você. Essa é a questão. Eu estou mostrando. Estava percebendo. Eu nunca dei aula dessa forma. Você viu? Não tem mais nenhuma aula que você vai sentir a mesma coisa. Porque o que está passando, você não faça nenhum erro. E é aquilo lá. Eu não vou usar parificacionais. Porque o pai nem falou isso para o parificador. Não, não, não. Sabe? Eu vejo um homem que faz isso aqui. Eu acho vergonhoso para mim. Por mim. Eu acho vergonhoso você pegar ele para... Não. Você tem que fazer com que ele procure de você. É assim que eu vejo. Não perigo contrário. Eu vejo que todo mundo só queria analisar ele para que eu senti. Como sabe disso? Professor, quando eu estava fazendo esse exercício com o professor, eu vejo que abaixava. Mas aí, com o coração ainda não estava abaixado, eu ficava pensando muito no que eu tinha que fazer. Seja o abaixo da água, seja alguns exercícios de dupla que a gente faz. E, professor, enquanto eu ficava pensando assim, nossa, nesse momento, o que eu tenho que fazer? O professor sempre falava que eu estou rígido, ou que eu não estou solto. E, a partir do momento que eu estava assim, bem cansado, quando o coração já não tinha mais nada o que pensar, ele falou, não, agora você está acompanhando. Agora... É ao contrário. Sabe o que eu pensava? Então, racionalizar o que eu tinha que fazer aqui com uma dupla? Não é. Eu começo a perceber que a profecia tal é muito interessante. Ele não quer prevalecer para as pessoas que hajam espertas. Ele não quer isso. Sabe? Ele quer que a pessoa faça a experiência para conhecer o valor do tal. Você tem que passar, você mesmo, corpo e alma. Não é, não, não. É aquilo que você está pensando de uma forma burguesia, ou seja, o que for. Não é isso. Ele quer tudo na prática. Daí você vai ter realmente o reconhecimento verdadeiro. que é assim que eu dormi. Tá? Então, para quem está começando, fazendo isso, cansou, vai começar a ter condição. Tá? Porque eu sei que está te assustando logo o começo. Eu sei. Mas se eu me digo, mesmo que você passe depois de 30 anos, se você não seguiu isso, está aqui atendendo, você vai ter que voltar aqui e fazer a mensagem. E isso que eu quero dizer é claro. Eu falo. Eu aceito. Desculpa. Eu estou guardando e alguém possa me orientar. Eu fico tão agradecido. Pelo contrário. Não, não faz o terminal. Não vou ter isso. O que eu gosto é aguentar, pessoal. Se alguém enxergo mais de cada hora, muito obrigado. Você me empolgou talvez 20 anos. Porque você acha que é tão fácil desenvolver isso? Quantos anos eu estou nisto aqui, diariamente fazendo, para perceber o que eu acabei de falar para vocês? E pode comprovar. Você pode comprovar. Pode expressar. Você vai chegar no final, o mesmo que não vai perceber. não vai perceber. Não é, não, talvez, que o pessoal goste aqui. Não, eu sou uma esperta. Eu vou dar um jeitinho. Não existe um jeitinho. Não é interessante isso. Por mais que você tenha. Eu já tentei de todo tipo de dificuldade. Eu sou assim. mas nicho lá no final. Leal depende de que o meu pai acaba, mas consigo. Não consigo. Então, ele acha que ele vai죠. Daí a vida e não vai отдá-se o quê? Está sempre maravilhoso. Então, voltando para cá, quando você fez aqui, cansou, faz para trás. imm... descansou. Descanso quer dizer o quê? Recarregou novamente a bateria. Essa aqui é a importância de você recorrer. Recarregou, por que que recarregar e sem recarregar faz tantas diferenças? Se você apenas ficava tremendo, aí você fala, vou fazer tudo bem, mas você não vai querer fazer mais. Essa aqui é a verdade. Mas, se você começa a seguir o que eu faço exatamente, descansar e fazer isso durante uma, duas semanas. Vamos conversar novamente. A hora que você começa a perceber, nossa, se o corpo começa a ter mudança, você fica cada vez mais em paz, você sente, sabe? Parece que há aquelas palavras do paciente que não está te afetando. Aí você já entendeu o que eu estou falando. Você consegue isolar o ataque de fora. Eu tenho certeza que várias pessoas já sabem do que eu estou falando. Porque vocês sentem isso claramente. É isolar ou separar? Isso é seu? Isso é... Não, não, não. Isolar. Porque eu virei o corpo fechado. Eu tenho uma conexão de energia. Não é uma sensação de separar o sentido... Eu sou eu? Eu tenho autonomia? Você tem a sua? Essa sua realidade não é a minha? É que você, como advogado, pensa mais assim, você pensa mais assim. Seria tipo um escudo de proteção. Isso. Entendeu? O mundo no mundo absurdamente inato. Esse é o interessante. Você pode atestar com a mesma pessoa que você achava que estava estudando essa energia. Estou falando. Vamos supor que você está um plano. Vamos supor que você achava que eu estava estudando essa energia. Depois que você tem plano. Não está surrando mais. Então, por uma vez, você separou ou você se conectou? Entendeu a ideia agora? Por isso que a palavra que você colocou, separa-se igualmente. Quando você se conectou, você se fechou. Eu estava tentando tantas pessoas, então são formas. E elas continuam fazendo a mesma coisa, mas não... Percebeu? O tal é individual. Um, cada um, com ele. Qualquer coisa é fundamental. Você vai acertar a conta com ele de qualquer jeito. Quando tem uma conta para ser acertar por lá, tem gente que sofre enquanto vive. Talvez o mundo pense assim. Primeiro, resolver essa palavra. Tudo que tiver de saúde, resolva primeiro. Por isso que eu falo, não é? Na única causa desse... Talvez por isso que a minha visão é um pouquinho diferente dos outros indivíduos. Porque aqui, pessoal, acreditam que o corpo pode estar pobre, mas a alma está salvo. Não é? Talvez também. Talvez já falou assim, não é? Bate, iluminado, doente. Se ele está doente, é iluminado. Calma. Me convença. De que, filho? Essa equação não bate. Como você vai? Não, ele está doente assim, mas é iluminado. Eu não sei. Você aceita isso mesmo? Eu não sei. Talvez seja diferente cultural. Você concorda com isso? Não, de jeito nenhum. Não é? Eu não sei. Tenho certeza. Eu sou meio suspeito de falar, porque eu estou doente. Não. Não. Eu não sei. Você vai dar um livro, então, você vai deixar o Igrejo claro. Não tem iluminado cheirinho que tenha a doença. Isso significa que ele tem que passar por primeiro esse processo para poder iluminado. professor, depois você pode explicar a questão da como que é o nosso corpo material e o espiritual então às vezes a gente tem uma crença errônea então às vezes a gente não consegue entender o que a gente realmente viu fazer aqui, por exemplo o que eu, de onde eu vi de onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui sem entrar em questão muito metafísica eu gosto de ver ele fez uma pergunta aqui, mas a pessoa não faz eu não sei por que o pessoal não questiona, sabe, eu sempre incentivo a pessoa para questionar e olha só tem mente só tem mente, que eu que você pergunta a pergunta porque a gente tem muita separação como se matéria é uma coisa então ciência cuida da matéria física do Newton e a espiritual deixa para religião mas na verdade quando começa a estudar a mecânica quântica vê que muda uma coisa só certo? exato exatamente só que a gente às vezes está tão impregnado como querendo sair errada sim que aceitar como tal é sim é difícil, né? sentir esse nível de calma pela pergunta tá? então você me permite que eu vou passar um tempinho tá? mas eu preciso você de frente depois eu vou ter que ainda compartilhar os vídeos tá? primeiro eu já falei depois de tantos anos de contato até experiência com outras linhas eu percebi que nenhum dessa linha fala sobre o pré-natal e o outro natal não falam não falam isso e isso então é a primeira coisa é a primeira coisa então veja bem quando você fala o matéria porque está no posto natal já o seu corpo já ficou materializado o ser materializado todo o pensamento que assiste ciência pós-natais com a cabeça pós-natais eles só acreditam dentro isso é a característica de material então a busca isso aqui deve ter uma coisa que está causando isso então ele pensa no material deve ter uma falha que isso é material só que no taoísmo a gente sabemos que não nasceu isso é fato você não pode contar de volta não é? porém existe um caminho que você se tornar pré-natal voltar pra lá esse é o caminho tá? atravessa conhecimento assim o treino taoísta passo a passo isso eu vou simplificar pra passar pós-natal pra pré-natal você primeiro tem que passar por treino groselamente tá? se depois detalhar tem um monte de mais coisas essência energia espírito justamente que você falou da tá? tá? tá representando o corpo de saúde essência e o comércio de tudo portanto o taoísmo quando a gente fala essa questão que você perguntou pode ser comprovado facilmente é muito fácil você vê um jovem sempre que tá cheio de energia por quê? tem muita essência depois quando você merece cada vez mais não levanta mais já tá explicado não é? então já ficou claro a essência com a energia então o taoísmo descobriram ou alguém ensinaram pra eles essa aqui é outra questão tá? não vou entrar aqui porque aí senão nunca vai parar ele sabe como resgatar a energia a essência e transformá-la em energia portanto parou de envelhecer parou de enfraquecer tudo bem? até aqui tudo bem? depois disso aqui parou o processo? não continua processando continua entre o caminho essa energia toda vai transformando a parte espiritual então a pessoa fica cada vez mais energética daí o que acontece? quando tá na essência tiver pleno você vira o melhor exemplo como fosse um rapaz com um menino ou menina antes da puberdade você fica pensando isso sua energia tá plena então quando o pessoal ativa de nível você tá pleno mas você não sinta aquela vontade depois que você continua trabalhando chegando plenitude de energia você não sente fome esse ponto é muito bom por isso que eu falo porque que eu sei a pessoa quando eu trato eu sei que que pessoa vai emagrecer porque eu falei por que eu sei o que vai acontecer porque não vai passar não vai sair fora desse ciclo desse processo por isso que eu tô com as pessoas eu sei assim porque tudo isso é a base do meu estudo e eu comprovo na minha viçuda no próprio treino começo a sentir eu tô falando que eu tô toda vez de manhã eu sou mais pronta nem às vezes uma fatia de pão nem às vezes nem tome aquela fatia de pão só isso e eu não sinto eu perguntei não fica sempre igual você observou a doença um iluminado não fica doente então aqui tem muitos mestres de majô exato como o pai também sim simplesmente desliga mas a pessoa ela escolhe o momento que ela vai no mesmo exato deixa eu terminar aqui mestre do mestre ele fez a mesma coisa tal dia tal hora vamos embora você programar isso aqui ele fala se Deus quiser então irmã ele fala se eu quiser eu escolho o momento da minha partida quando você chegar naquilo agora falei só na energia e quando você some mais sua energia espírita começa a ficar cheia o que que acontece não sente mais sono 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 é porque é uma forma de reposição para você ter energia não é isso? você consegue ficar sem o dia sem o dia não sei não é mas você fica o dia todo sem sono só falta a última parte é a proposta dessa viagem acho que eu já avisei que o mestre vem um depois de três tentativas quem gira acompanha-me todos depois que eu levei ele a última vez lá pra Dubai Abu Dhabi de lá eu tentei trazer eu deixei ele escolher a vontade porque eu lembro qualquer um que você quer eu te levo mas ele sabe que a esposa nunca deixou isso um monte de coisa esta vez eu estava pensei que Perúzio e Atalanga não Malásia que ele também ou seja a gente vai encontrar ele na Malásia e Atalanga para poder justamente fazer eu tenho mas minha pergunta é que é sobre aquilo então depois daqui o que acontece porque ali tem uma pessoa e ali tem outra é o saiu o saiu chama Chu Yangshan Seu Espírito sai fora Espírito tem noite até isso em taoísmo eles falam e quando no começo eu estava lá na bunda dava aula de de Taishi tinha um japonês que fala que à noite ele sai ele diz que sai Espírito só que ele volta como tudo e dor ali isso para atalanga não é nenhuma novidade porque o que você saiu é Espírito e como identificamos isso quando você saiu só você que falou alguém viu ninguém isso Chu Yangshan não essa mesma pessoa foi vista simultaneamente aqui ali ali no feio e lá o que o pessoal vai passar no final ele estava falando disso até a paz espírita eu tenho a noção pela essência minha energia eu vou me perguntar a última paz que não está nem no início o senhor chega a ser aquela viagem astral chega a ser a viagem astral que a gente consegue sair do corpo sim quer dizer no 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 na tal isso não a gente fala isso só que o que ele fala quando você atinge um nível você tem seis poderes extras especiais tá um deles é atravessar sabe como você falou isso aqui só que morir causa deixou bem claro não fica isso não fica decaindo com essas coisas isso em termos da iluminação não é não é para não não isso eu quero falar isso também tá o que eu falo tem a noção mas só que até hoje tudo que eu conheço ninguém tem esse detalhe que eu ou como controlar maioria muitas vezes eu vou fazer um monte mesmo ficar doente com isso aqui comprovados e agora por isso que eu falei não é que eu estou criticando tá eu estou querendo oferecer algo para você não erra no caminho não é que eu estou não é que eu estou aumentar capacidade então sim para sentir mais energia isso por isso que eu falo cada um dependendo de situação onde você encontra procura ver evolução opa eu estou cansando você fica a sua dele que começa a diminuir olha simultaneamente você não fala porque quando você vê a primeira eu já eu já fiz um escândia você estava cansado direto agora você não sente esse cansado tá vendo você não nem fala para mim eu sei o que está acontecendo tá mas só que isso é suficiente não é se você acha que isso já está bom você pode esperar cinco vezes dar uma segunda volta de novo mas comece ali agora que Deus faça vai ser só isso quando a gente ficar em pé que nem a gente está agora nessa postura cada um tem um jeito de equilibrar o corpo um exemplo se eu estou aqui é como se eu estivesse forçando o meu joelho para trás se eu toda vez que eu ficar nessa posição isso já vai ajudando não você tem que ir acertando e se ajustando por isso que eu falei o texto que eu faço só funciona comigo por exemplo eu vou lavar a louça eu vou lavar a louça a professora eu queria me perguntar a mesma coisa sim quando eu volto do abraço então tem algo que parece uma memória no meu joelho não sei que ele estica para trás aí eu acho estranho na verdade tudo que estão falando é porque Deus sabe que o seu corpo ainda não está energético não está integrado porque não é legal ficar seguro por isso que imagina se eu coloco alguém aqui vocês dois colocar você para fazer veja como vai ser interessante você só põe levemente e vai agachando consegui descer a tembada sem empinar a bunda não não qualquer coisa só para descer desce como quiser desce como quiser aí você quer ver a parte não pode levar pode faz tudo que você quiser assim mas não empurra empurrou não consigo empurrar ele primeiro ele já está aqui que tem não tem quase energia porque na posição que ele tem você está no meio ficando aqui então vem de fato então insiste empurrar um pouquinho não consigo empurrar percebeu a limitação que eu sinto não consigo percebeu percebeu eu consigo se eu tirar a mão dele e esticar a minha mão que já está meio louco pode aproximar você chegou aqui mas você passa você na verdade já está bem lá de cair só e ele não tem como empurrar eu consigo esticar a minha mão mas empurrar ele não percebeu não é isso não tem nada a ver com o músculo não tem nada a ver então a mesma coisa é essa aqui vai descer como o cão o cão o melhor jeito que você pode descer vai sem medo pode descer eu vou esperar aqui é só não tem nem como empurrar percebeu aí você pergunta por que isso por que uma pessoa que aparece não tem nem como empurrar isso fala outra coisa Você vê, eu estou bem confortável aqui. A gente não aprende a ficar assim com o pé. A gente aprende a ficar assim, né? Bom, não é pra nada, você está cheia de pessoas assim. Por exemplo, aqui a gente aprende a ficar assim, na ponta do pé. Por isso que até isso é assunto de ser estudado. Durante a prática de a gente desenvolve tudo isso. Sabe? Isso é limitação. Você está limitado. Por isso que você tem essa dificuldade de fazer isso. Por que você? Porque já foi aberto, já está bem. Então, não vou ter esse problema. Não é só isso. Por exemplo, você está assim e você coloca um pé. Agora não tem mais o que falar, não é? Agora, assim, agora você tem força, não é? Sim. Não tem. Eu vou aproximar mais para você. Ouviu certo. Você está firme? Está firme? Está firme? Não é? Qualquer pessoa que quiser testar, mas não quer se ela entende muito. Então, é isso que estamos falando. É necessário que você entenda primeiro tudo isso. Tem a parte física. Fez uma boa pergunta. Porque ele é global. Que realmente envolve todo o processo. Física, energética e espiritual. Basicamente, está escrito as três modalidades que, mais importante, é o treino de Jesus. Só que, na minha prática, eu percebi só na primeira parte, você já tem quatro níveis no treino. Você, por exemplo, estará perto. O corpo, como se fosse feito com pequenas pedras. Então, você sabe, você não consegue fazer. Ainda, às vezes, sentir incômodo. Alguns vão usar. Por quê? Afetar por tudo. Com prática de energia virar esférica. Mas, ainda, material físico. Até que você sinta começar hidráulica. 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 Hidráulica quer dizer o quê? Tem potência, porém, devagar. Depois, continua trabalhando. Você vira pneumático. Que, em geral, já está no nível hidráulico. Então, às vezes, eu faço o treino. Ele, por exemplo, já começa a ganhar potência. Ou seja, com a idade dele, eu dou. Em 74 anos, vocês têm igual. Sim. Ele já consegue. Pela idade? Não. Percebeu? Não tem nada de humildade, incompatível. É puramente humildade. Então, depois, você começa a fazer empolgas maus. Chegando aqui, ele consegue já fixar ele. Você já está no nível de começar a hidráulico. Não tem como escapar. Você pode pescar. Quais são os níveis mesmo, professor? Pernomática. Não. Começa até o... Pernas. 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 Ele ainda está devagar. Ele pode resíduir como quiser. Pernamaticamente, o tirolito, essa é a deficiência. Porém, ele faz com você, ele faz igual a gente, eu fazendo com você. Por quê? Ele já começa a ter potência, porém, ele está encaminhando para cada vez mais pneumático. E uma consequência natural, que eu falei, soltura. Eu tenho uma soltura que vocês não têm. Atentem-se, não se soltem. Não, não, não. Não, eu sou mais recente. Ficam quietos. Parabéns. Ficam quietos. Ficam quietos. Ficam quietos. Não, não. Ficam quietos. Ficam quietos. Ficam quietos. Porém, o corpo realiza suas mãos. A pessoa diz assim. Atenção. Eu vou puxar aqui. Aí fica tudo triste. Não, não. Você está empurrando, fazendo câmera lenta. Imagina, você está fazendo como se fosse aquele macape que ele nunca pôde. Você vê ali, vai vindo e tudo indo para lá. É isso que eu deixei ali. Logicamente, se na prática tocou, você vai lá embora. Eu nem vou deixando certo por cima. Aí você vê quando eu estou bebendo. Aí vai lá. Você olha. Você vê como que... Aqui. 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 Fica perto. Nem consegue ficar faltado. Isso que mostra o nível de energia. É isso que eu estou querendo mostrar para a pessoa, aos poucos. Tudo isso, sem conhecimento, eu consigo resumir e vou especificar e apontar a utilidade de cada um deles. Para que a pessoa que queira seguir esse caminho, tem como? Tem uma referência que se não perde do caminho. Se não, é complicado. Tá? Bom. Agora, vamos pegar uma faca. Fala parte importante do problema do passado. Tchau. 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 Tchau, Tchau. A meditação, quando eu fiz com a Messe Paidini, desde o começo, desde a primeira aula, fiz a meditação sem estar. Portanto, se a pessoa tiver dificuldades de ficar no pé, pode sentar na cadeira sem provar nisso. Por quê? Na minha época, quando eu tinha 15 ou 30 anos, eu não podia fazer isso. Eu não podia. Eu ficava todo formigado, sentia, não conseguia. Eu comecei quase três meses, quatro meses, talvez mais, sentado na cadeira, na sala de aula. Mesmo que eu fiz aqui, até que eu me acostumei com a sussurra, depois. Então, não vai... Se você não se sinta bem, deixa eu mostrar para mim, como vai ser feito. Primeiro, senta aqui. Não encosta. Fica na frente. Só isso. 90 graus, aqui na belada. Fica assim. E assim que eu fazia a meditação. Eu não tinha condição para fazer isso aqui. Mesmo naquela época, joga, muda tudo mais. Não tinha condição. Eu comecei assim. Resto tudo igual. Não mudou nada. Então, pessoas que estão treinando, que eu quero enfatizar. Enfatizar. Enfatizar, deixa claro isso aqui. Todos os treinos sem essa parte, zero. Todo treino que fizemos sem essa parte, que você tem que ir trabalhando bem devagar, porque eles são proporcionais. Minha sorte foi eu sair muito bem dessa parte. Em seis meses cheguei no vazio. E isso que foi uma fundação para mim, para seguir o resto do caminho. Se eu não tivesse aqui, eu acredito que seria outro eu. Tá? Então... Agora, para meditar, não importa o que você tenha feito na meditação, apenas esvazia. Tá? Siga a minha condução. Tá? Lembrando nossos olhos, olhos e olhos. A grande diferença é que, ao ver se você olhar para frente, corta, fecha, que a gente chama de ser curtido. A hora que você fecha os olhos, você vai descobrir, temos como, em vez de olhar para fora, a gente vai olhar para dentro. Só que olhar para dentro é diferente de olhar para fora. Para fora, você está emitindo seus olhares, por isso, se você ficar 12 horas no micro, para você, seu olho fica cansado. Mas, para interno, o molho é um pouco diferente. Você não está querendo ser emitido. Você está retraindo. Como se fosse voltando para sua origem. Veja bem, isso eu nunca falei até hoje. Dois olhos estão aqui, em vez de olhar e emitindo-os, você está recolhendo de volta a sua origem. Quando os seus dois olhos se cruzam, esse ponto, chamar em Rai, através do nervo óptico, vai te levar para um lugar. Tá? Então, não é você fitar, que não enxergar uma coisa. Ao contrário. É você relaxar, deixar seus olhares, começar a recolher de volta, até você encontrar a origem dele, que chamar em Rai. Daí, fica com ele. Porém, não tenta forçar, não tenta usar força. É apenas acompanhar. Até você sente uma calma. Bem natural. Daí, você pode perceber brilho, vibrações. Mas, tenta relacionar com ele de uma forma bem sutil, bem natural. Quando você atingir esse ponto, se você conseguir manter essa atitude, daí você vai ver que ele está lá bem agradável, de uma forma bem calma. A hora que você começa a sentir isso, daí você pode começar a conduzir ou convidar a descida dele, seguindo a linha central. Passa por meio dos mamilos, que é o nosso coração do Gabriel. e desce para trás do umbigo, e desce mais um pouquinho, três dedos abaixo do umbigo, chegando no ponto Tan Kien. Tan Kien é a nossa origem natal. Porque a gente foi gerado pelo portão umbilical, porém o ponto energético de Tan Kien. Então, quando você volta para cá, você também pode perceber um outro brilho, ou outras vibrações. Daí, tenta, não se esqueça de lembrar. Você começou lá de cima, pelo In-Hai, e você foi soltando, relaxando até o encontro do Tan Kien. Sua tarefa única que você precisa fazer, de forma bem natural, bem relaxado, bem esvaziado, e mantendo esse fogo em seus olhos, que veio de cima e vai ficar sempre aqui na região do Tan Kien. Daí, são dois pontos, tá? Não confunda. Porque daqui a pouco, você pode perceber que, de repente, esse ponto voltou de cima. Você fica, não confunda. Será que eu estou em cima, ou será que eu estou embaixo? Para você ter essa certeza, eu vou te ensinar uma dica. Você coloca seu dedo na região do Tan Kien. Dá um pequeno aperto. Daí vai te facilitar essa identificação. Eu só quero que você tenha certeza que você está mantendo o seu leve, natural olhar na região do Tan Kien. Porque, a partir desse pequeno contato de energia, vai gerar muita diferença. É precisa, paciência e bem relaxado. É gostoso, tá? Para mim, a sensação é bem gostoso. E você mantendo, como pode ser esse brilho, esse foguinho está lá aceso, e o tempo todo. Mas, também, ao mesmo tempo, nunca força. E também não desligue. A dificuldade é isso. Mantendo, indo sem desligar e sem forçar. Até você encontrar essa medida ideal. A hora que você acertou isso, aí sim. Você vai começar a trabalhar com isso. Vou deixar um tempinho para cada um você. Ficar um pouquinho para a gente, depois, falar sobre isso. Um pouquinho para a gente. Muitos. Você vai começar a trabalhar com isso. O que você vai gostar de ver com isso. Se você estivesse fazendo de forma coerente, você pode começar a sentir aquecimento e nas mãos ou outras partes do corpo, como também pode começar a ser salivação na boca. Tudo isso é um sinal positivo. Só que lembrando, toda vez que você pratica Tai Chi, a postura de ave ou medicação, o mais importante é recolhimento. Então, vou concluir agora como a gente deve fazer para finalizar. Sua mão já está na região do Tai Chi. Primeiro, você já sente que a energia está nessa região. Daí, você vai levemente suspendendo o baixo dente e como você contrai a vestida. Ao fazer isso, normalmente, você pode sentir a salivação na boca. Já engula diretamente. Como os seus olhos já estão lá e como você vai acompanhar a descida dessa saliva até chegar no Tai Chi. E procura continuar mantendo o óleo focado nessa região. Futuramente, com o treino, você vai perceber que essa saliva, que na verdade vai ser absorvida pelo Tai Chi, para fortalecer a nossa raiz. Isso pode repetir duas, três vezes, de acordo com a situação de cada um. A hora que você sentiu, a saliva terminou, a absorção também foi finalizada. Daí que você vai suavemente e abençoar os olhos. E aqueça bastante as palmas das mãos. E tampa nos olhos. Deixa o calor penetrar os olhos. Massageia o corpo e até o pescoço. Bom, quero ouvir os depoimentos. Alguém sentiu uma coisa, falem. Eu vou tentar explicar para você o que está acontecendo. Quem sentiu calor, alguma parte do corpo, por favor, levanta as mãos. Quem sentiu salivação, por favor, levanta as mãos. Ok? Quem não sentiu, é simples. Seu corpo ainda está bastante deficiente ou está bloqueado. Porque tudo que estou falando, é como você interligar nosso caminho de energia. E se ele não está fazendo isso, como que ele vai produzir esses efeitos? É simples. Porém, como eu falei, se você vai experimentando com calma, até isso acontecer. Pode demorar, mas depende da pessoa. Claro. Depende de demorar uma semana. Que em giro, seis meses, não foi? É. Você desistiu. É isso que eu falo. Em seis meses, se aquele cançou para o que estava querendo usar a cabeça para entender a lógica. Está vendo? Energia não é lógica. Se você quer entender a lógica, você nunca vai enxergar nada. Essa é a intenção. Você estava enxergar? Não. E não enxergar. Não faz. Não faz. Esquecidão. Esquecidão. É isso que eu quero deixar tudo engraçado. Pessoal, é isso que eu quero deixar tudo. Energia, a vacina disso. Não é algo que você... Não. Lógica, o que você pensa é uma coisa que está abaixo. Hora que você desista ele, aí que você vai aparecer isso aí. E outra coisa. Se você, por acaso, sentir mal, qualquer manifestação para. Não tenta. Não insista. Porque seu corpo não está pronto. Aí precisa praticar Maita Enchi, a postura. Ou seja, formando a base para que futuramente você tenha como passar por três níveis. Essência, energia e espírito. Não a janta. Nunca vai acontecer. Essência e espírito. Não tem. Tá? Energia é muito... Como eu falo? Pre... Previsível. Previsível. Exato. Previsível. Eles sentem o padrão. E esse padrão não é só para o homem. Você pode ver um monte de exemplos na natureza. Um ave, um peixe, em qualquer lugar você vê isso. É que o homem, o único que poderia ser um homem. O homem. Não tem uma lenda que diz que o peixe virou coisa do homem. Eu acredito que mais é a lenda. É que nem aquele... Como se chama? Aquele princípio do mar. Saber não. Eu não consigo mudar. Mas acredito que a gente realmente estamos sob o domínio disso aqui. A única forma que eu encontrei é saber ser vivo. Tá? Não tenta... Não. Tenta para cá não. Você é mais preto que ele. Não esquece. Só por aqui. Seis meses. Supondo que você abandonou e apareceu. Senão já durou seis anos que não ia sair. Tá vendo? São totalmente... Por quê? Pós-natal. Você está querendo usar sua inteligência pós-natal para uma coisa pré-natal para esquecer. E isso é um dispositivo que eles programaram de uma tal forma que você não tem o tech hall. Você entrar programa aqui ou não, não tem. A natureza sabe o que fazer. Você tem que seguir isso aí. Calma. Tá? Então, seguindo, olha. Aí você começa a enxergar coisas tudo diferentes. A saúde, sabe? Porque, às vezes, você faz dinástica. Você só está focando no físico. Mas, a trágica de mídia única, querer completo. Emocional, físico, saúde, tudo. Começar a sentir bem. É isso que, sabe? Aí sim vai fazer você crer que esse caminho vale a pena para você sentir. Foi eu mesmo, para mim. A minha experiência foi essa. Tudo bem? Tenha um pouquinho de paciência, tá? Você ainda está na fase 1. Precisa ter uma mais. Depois, pode modificar a turma. Tem a turma D iniciante. E vai tentar fazer aos poucos. Hoje, é só para você ter uma noção que ainda existe. Mas, para você chegar aqui, ainda tem um do chão pela frente. Tá bom? Alguém queira perguntar mais uma dúvida? Mas, eu só achei interessante que a minha mão, ela encheu. Se eu só enche, é quando é o caminho muito. Eu tô com corno, as peças. Tá vendo? Aí, a mão vai encheu. Ótimo. Por quê? É simples. O que eu estou ensinando é como você ligar a mão. Quando eu liguei em um gyan, acende. Quando ele acende, ele carrega a energia. Por isso, você não está falando nada porque que é uma luz. E esquenta. Você não está fazendo exercício. Mas, você está provando de parar. Tá vendo? É isso que ele chama de energia. Só que ele muda. Ele vai e muda. Tá bom? Sim, perguntinha. Tem um jeito certo do pé ficar? Se ele ficar parado e errando? Ele é reto? Tem um jeito certo? Tem, tem. Ele é mais aberto? Na verdade, paralelo seria o ideal para você começar. Tá? Se você for um pouquinho assim, tudo bem. Mas, assim não. Assim totalmente falado. Mas, o ideal... O ideal é paralelo ou levemente um pouquinho só. Até aí tudo bem. Tá? Não procura sair muito fora disso. Porque esse paralelo justamente vai fazer com que a energia se cura nessa condição. aberta é sempre mais fácil. Mas, você só consegue perceber o quanto você faz. É como se fosse eu estou dificultando para que você possa abrir o caminho. É isso. Tudo bem? Ok. Bom, por hoje é só. Obrigado. E neste mês a gente está continuando até aí. Aplausos.